Alva-te-nós, estive-me-nos e recalm-nos-a De ter um cuidado até os quânticos E focando a liberdade de todos Tens e os pesados, compadres Duas fontes pesadas, desgando-me nas costas Três de verdade, crianças da cidade Embriagadas em sonhos, lembranças do passado E num âmbito de olhos Enquanto mentes povos, todos em quatro pontos Acolho-me de defender-nos a causa de nós E sempre foi, os meus verdadeiros saberes E sempre foi, os meus verdadeiros saberes E nem ao lado, como foi o fim E sempre foi, os meus que acreditaram em nós Os tempos que não temos deixaram E sempre foi, os meus verdadeiros saberes E nem ao lado, como foi o fim E sempre foi, os meus que acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram Só se eles não os dedicavam Numa segunda vida fora de ser Para a moda antiga, mas não podem fechar a saída Tens e os chaves, a bolsa de autoridade Tens e muitas pessoas a cuidar Tens e as pessoas a cuidar E se tira, posso crer, é isto que não se tira Muitas vezes encolhe uma cabeça vazia Incapaz de entender o hábito A taxa é que eu traduzi Ou incapaz de cifrar Todos os parados, o que eu não tenho mais A solidariedade obrigatória Mas a diforme a consciência A total da anotória Mas a memória curta Como a experiência na lua Ou até que a gente não tira e vem E a culpa da inocência E permanece a falsa adolescência Que não há por mim de olhar O mundo que atira a transferência Tem-se a mais teu próprio templo Como o tempo será teu próprio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL